Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba Dalu Music, vão levar o recado Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba DJ Kashka Grossa Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba Onta-te a pãozoto e enegu mochi na nyaka de apemba Ele, ele, ele Nanyi o Esquindo o Zupenho de Hinda de Alansandoumá Boa oote é Batulha de outra Gisagirila na anyelelui diô Gisagirila na anyelelelu Gisegulami pulelele Gisegulami betulele Gisegulami pulelele Gisegulami betulele 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 Gisegulami manueti Gokushimara Mwalayaki zogo Mwalayaki ibilaw Da mona mona kwamun passa Gisegulami betulele Oki oki negri kote ingala na jojanga funga na yami Papaneri kelele, tateto yo welele Papaneri kelele, manu eto olele Manu eto olele, manu shiku olele Manu dansarelele, manu doesimiwele Amém. E aí, mano, jingon, welele, jie E aí, mano, jingon, welele, jie I tate tudimingo, lele Paye tudimingo, lele I papatashupare, lele I enunga modigise, lele I nukanga gimwenye, lele I nukanga mwoje I nawaí kume, lele I nukanga gimwenye, lele I nukanga mwoje 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 Dalu Music Vão levar recado DJ Casca Grossa O especialista em qualidades I nukanga mwoje I nukanga mwoje I nukanga mwoje Obrigado.